Fala, galera! Chegou o jogo Patch 6.6.0, que traz muitas novidades ao DBD, a principal sendo a nova DLC do jogo Tools of Torment, que já está à venda. Antes da gente começar, uns avisos importantes. Está rolando uma grande promoção em todas as DLCs do jogo. Já começou no Xbox, no PlayStation, no Epic Games, no Steam. Eu não tenho acesso a Nintendo eShop para verificar, infelizmente. A DLC do Esker, Projeto W, está por 30%, por exemplo. A do Cavaleiro no PlayStation está por 50%, mas é porque é mais cara lá. Nas outras plataformas está 20%. E se você for comprar na Epic, DBD ou Fortnite, qualquer outro jogo, e quiser me ajudar de graça, usa o nosso código PROCIONE com o final da compra. Ajuda demais. Ainda sobre as plataformas Xbox, o patch dessa vez está mais pesado do que o normal por lá. Inclusive, jogadores do Xbox One podem encontrar uma queda de performance apenas no vídeo de introdução, que é aquele quando você abre o jogo. Isso porque a Behavior está otimizando os patches da plataforma Xbox, igual ela fez com o Steam no ano passado, para que nos próximos updates eles sejam mais leves. Isso nos traz a um rumor, um rumor ok, nada confirmado, de que o Xbox pode receber cross-progression com o Dead. Surgiu na área de suporte do jogo uma reclamação específica sobre a junção de contas Xbox com o Steam. Vamos então ficar de olho nisso aqui. Se for verdade, eu vou trazer um vídeo explicando como fazer, mas não está certo nem confirmado ainda, ok? É um rumor. E como vem um novo patch, os dataminers, os vazadores de conteúdo, podem procurar mais detalhes sobre futuros lançamentos. Nós teremos um evento com o Meet Your Maker. Algumas pessoas estão dizendo que vai começar amanhã, dia 8, mas nada oficialmente confirmado também ainda. Devem surgir os renders das próximas coleções de skins daqui a pouco. Eu vou atualizar vocês, sobretudo, no nosso Discord, que está na descrição e no Twitter também, conforme as novidades forem saindo. Sobre o patch em si, a DLC Tools é original, ou seja, se você tiver 27 mil fragmentos iridescentes, pode pegar os três personagens de graça. A única diferença é que, fazendo isso, você não recebe esses dois cosméticos, um para a Thalita e um para o Renato, e essa arma nova para negociante. Esses aqui são exclusivos para quem comprar a DLC inteira, por dinheiro, nas plataformas. A DLC em si não passou por muitas mudanças. Eu recomendo assistir aos vídeos, que eu vou deixar linkado o card, para saber sobre os buffs da negociante, das mudanças de perks. A única atenção aqui vai para a perk Jogador Tático do Renato. Ela foi retrabalhada, como a gente já sabe. Ela é agora uma perk de exaustão que ativa quando o killer pegar alguém no ombro, te dando a possibilidade de fazer saves de lanterna, granada, pallet, sabotagem. A gente estava com medo de ser uma perk contraprodutiva. Por exemplo, eu estou num gerador lá longe e do nada fico exausto porque o killer pegou alguém no ombro. Gastei a perk à toa, porque não tinha o que fazer para resgatar. Só fiquei exausto de graça. Ela funcionará assim. Quando o killer pegar alguém, você vai ter uma janela de 10 segundos para começar a correr. E quando correr, aí sim que a perk vai ativar e vai te dar aquele sprint burst por 4 segundos. Então ela não vai te atrapalhar se você estiver parado fazendo outra ação. Você está vendo ao fundo a lista de cosméticos disponíveis na loja para esses personagens na DLC. Todos os que estão por células áuricas, daqui a um mês também ficarão liberados por fragmentos iridescentes. Então se você gostou de algum, já pode começar a juntar. Ah, e eles também melhoraram o mori da negociante um pouco. Na questão do enquadramento da câmera, a posição de mãos. Está melhor, mas eu acho que vão mexer mais ainda com o tempo. E as outras mudanças do patch são nova estrutura no mapa abrigo florestal. Agora a fábrica da negociante de crânios está no meio do mapa, o tornando mais complexo do que antes. E o work visual nos mapas da Floresta Vermelha, ou seja, a Casa da Mamãe e o Templo da Purgação, estão com texturas novas e mudanças bem pequenas em certos loops. Eu joguei uma partida no Templo da Purgação e achei vários problemas de colisão pequeno, tipo uma árvore que parece que dá para você passar, mas não dá. Enfim, vamos ver se eles corrigem isso em algum bug fix. Temos que testar mais para ver o que mudou de fato em matéria de RNG nesse reino. Também está no ar o novo sistema que evita com que você caia no mesmo mapa duas vezes seguidas. Essa mecânica promete variar mais os mapas que você entrará. A personagem Rad Kaur passou por mudanças gráficas no cabelo e nos olhos e receberá mais atenção nos seus cosméticos, dada a manifestação da comunidade do jogo em prol disso. A perk Erupção foi nerfada, não mais aplicando incapacitação, e sim revelando auras. Irei fazer um vídeo sobre alternativas para Erupção futuramente, então fiquem ligados. A perk Cush, o que custar não tem mais cooldown, você pode levantar paletes derrubadas sem precisar esperar aquele minuto entre cada uso. Ajustaram o volume e propagação dos gritos dos Survivors, agora ele será emitido em três dimensões ao invés de duas. Nas patch notes diz que isso melhorará a localização para o killer saber de onde o grito vem, quando ele utilizar perks, por exemplo, como pavor contagiante. E também prometeram resolver erros de desconexão durante a tela de carregamento da partida. Se essa função não evitar com que isso aconteça, ao menos agora o jogo entenderá mais rápido que alguém está com problema e mandará todos de volta ao lobby o mais breve possível. E também prometeram dar uma ajustada nos bots, agora é possível dar builds para bots nas partidas personalizadas, mas a gente comentou aqui no canal que eles estavam meio burrinhos. A Mabor disse que deu uma calibrada e que inclusive outras perks que não estavam disponíveis na PTB agora estão para você poder botar para o bot utilizar, como a perk Sabotador. Em matéria de bugs consertados, a gente também já tratou a maioria aqui no canal, então vou deixar a lista na tela para quem quiser pausar e ler. Ela está na descrição também, o link para você ler a patch note. Chamo a atenção para um bug corrigido com os gêmeos, que o Victor podia não mostrar sua aura quando agarrasse alguém. Agora mostra, finalmente! E também a gente comentou sobre o combo da perk o jogo começou e rancor, que na PTB permitia mementar todos os survivals rapidamente no final da partida. Não funcionará mais assim. Terá uma espécie de cooldown que não foi explicado direito e ele evitará o abuso de rancor no endgame se você usar junto a perk o jogo começou da negociante. A Mabor também prometeu ter corrigido os bugs na conquista de Adepto. Eu não sei se eu confio, eles já prometeram outras vezes, mas está aqui nas patch notes para quem quiser tentar. E o único alerta de bugs presente vai para os desafios de glifo amarelo dos arquivos. Eles podem bugar e não dar o progresso direito. Tem muita coisa para a gente trazer para o canal a respeito dessa DLC. Eu vou testar a negociante, montar builds com as novas perks. Se tivermos mais vazamentos, eu vou trazer também. Esse vídeo foi apenas a introdução ao patch. Por isso, fiquem de olho no canal. Um forte abraço e até mais!